Vocês têm sempre um cuidado assim, dos vossos jardins aqui em Ponte de Lima. Não é só porque é a Câmara aqui, não. Não, não, não. Todos os espaços verdes em Ponte de Lima estão muito bem tratados. Há imensos jardins e todos eles estão muito bem tratados, muito bem arranjados porque acabam por ser um bocadinho a cara do Ponte de Lima. Estamos agora com o presidente da Câmara aqui de Ponte de Lima. Um lugar que a gente já aprendeu a gostar. Por isso, presidente, nós voltamos depois de dois anos. Bom, e para nós é muito gratificante terem voltado a Ponte de Lima. Significa que gostaram da nossa terra, que temos muito para oferecer, que há todos os anos novas surpresas, novos motivos de atratividade que fazem com que Ponte de Lima seja hoje um dos conselhos turísticos do nosso país. E, portanto, esse é um trabalho que nós fazemos no dia a dia com a ajuda de todos, também com a vossa ajuda, porque, felizmente, após a divulgação das vossas imagens e dos vossos documentários, nós temos tido, felizmente, cada vez mais brasileiros quer visitar Ponte de Lima do ponto de vista do lazer, do ponto de vista do turismo, mas também cada vez mais brasileiros a quererem viver em Ponte de Lima, porque Ponte de Lima e o Alto Minho é uma região considerada como tendo a melhor qualidade de vida no nosso país. Estamos muito bem localizados, com dois aeroportos internacionais, a cerca de meia hora cada um. Temos uma rede viária muito apelativa. Estamos também a cerca de 30 minutos da fronteira com a Espanha. É uma região segura, aliás, é considerada uma das regiões mais seguras do país e tendo em conta que Portugal é o terceiro país do mundo mais seguro e isso constitui também um fator muito importante para fixar brasileiros em Ponte de Lima e na nossa região. E, obviamente, há também um grande interesse por parte dos brasileiros de poder investir na nossa região e no nosso concelho, nas várias áreas da nossa economia, mas, fundamentalmente, muito ligado à área do turismo, ligado à restauração, ligado à hotelaria e, portanto, para nós é muito gratificante ver o nosso trabalho reconhecido. nós temos também muitas universidades relativamente perto de Ponte de Lima. Temos, aliás, universidades em Ponte de Lima, nomeadamente ligado ao sector agrícola, ao turismo, ao sector agroindustrial e, portanto, esta é realmente uma terra de oportunidades que nós queremos que, com a ajuda de todos, possa ser ainda mais desenvolvida. Presidente, é sempre muito bom conversar consigo porque é uma pessoa esclarecedora, o nosso público fica muito bem informado, por isso, o seu sucesso. A gente anda aqui das outras vezes, quando eu venho de férias, os imigrantes que estão no Brasil e que falam muito bem da sua pessoa, um administrador que merece todos os nossos elogios e sempre que precisar, ou assim, a Portugal está sempre à sua disposição e continuação de muito sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço uma vez mais a vossa presença e a forma como têm trabalhado também em prol da promoção deste Conselho, desta terra e, portanto, no fundo, se constituem-se também para nós como grandes embaixadores do Ponto Limite de Portugal. E assim a Ponte de Lima, jamais esquecendo o seu passado, preservando a sua história, vivendo o presente e de olho no futuro. Assim é Portugal. Visitamos agora um centro hípico, equestre, Vale do Lima. Vamos saber um pouco destes belos animais e como você poderá curtir um deles quando estiver em Portugal, mais precisamente em Ponte de Lima. E podemos ver um pouco da vossa estrutura e com lindos cavalos e aqui nos parece que é uma aula. Sim, neste momento está a acontecer aqui duas aulas de equitação e depois outros, por um dos cavaleiros cada casa, monitor e depois temos mais dois cavaleiros que estão a montar a cavalo porque nós para além de lições também ensinamos cavalos desde o início, portanto da base até ao nível da alta competição. O cavalo que nós temos cá e que damos com mais importância é um cavalo de uma raça portuguesa que é também muito importante no Brasil e hoje muito... O Brasil até é mesmo um dos países com mais importância na criação que é o Porçango Lusitano é um cavalo cada vez mais versátil cada vez mais um cavalo de alta competição tem havido grandes resultados na modalidade quer de equitação de trabalho onde o Lusitano já foi várias vezes campeão do mundo campeão da Europa quer na modalidade na disciplina de dressage onde também nós conseguimos hoje ter resultados fantásticos internacionalmente portanto este é o cavalo que nós trabalhámos por excelência é uma marca portuguesa uma marca milenar que é embaixada de Portugal também em vários países em todo o mundo o Brasil tem sido um grande parceiro estamos a falar também aqui para o Brasil e para o mundo tem sido um grande parceiro na divulgação do cavalo Lusitano e até na aposta do cavalo como na alta competição portanto também tem sido realmente muito importante a aposta do Brasil no cavalo Lusitano o centro equestre como digo temos também hipoterapia passeios a cavalo organizámos circuitos de vários dias em toda a região desde a montanha ao rio ao mar onde as pessoas podem ter experiências fantásticas desde a gastronomia aos vinhos portanto quem quiser vir à região conhecer a região a cavalo ter a oportunidade de montar cavalos que são super cavalos de escola portanto cavalos ensinados em grande prémio ou então ter apenas uma experiência para usufruir da experiência de montar cavalo portanto temos todas essas mais valias e valências e isto tudo associado claro à gastronomia que temos na região à vila mais antiga de Portugal sem dúvida que são fortes motivos para visitar Ponte Lima quem é o grande nome ou quem são os grandes nomes hoje dentro dessa modalidade da modalidade de adressagem hoje temos grandes cavaleiros em Portugal no Brasil também temos grandes cavaleiros em Portugal ainda agora há muito pouco tempo ficámos classificados para o campeonato do mundo para os jogos olímpicos portanto que é com uma equipa com 4 cavalos com a Maria Caetano no Conceiro com o Rodrigo Torres o Duarte Nogueira portanto o Torrão são cavaleiros muito bons mas Portugal tem imensos cavaleiros belíssimos o Brasil tem também um criador muito importante que é o Tabás de Almeida que julgo que é até inédito conseguiu ter julgo que 3 filhos nos jogos olímpicos em simultane numa equipa que é uma coisa fantástica portanto é como digo o cavalo lusitano para além de ser um cavalo de alta competição é um cavalo que fez parte é um cavalo com muita história é um cavalo muito versátil é um cavalo que se tiver qualidade e cavaleiros bons conseguem tirar muito partido dessa qualidade do cavalo e isso está-se a sentir hoje realmente na alta competição é um cavalo de carreira é um cavalo que acompanhou o crescimento da humanidade portanto é uma raça com muita história é também um cavalo para amadores essa até é o grande a grande fatia é precisamente o cavaleiro amador porque é um cavalo muito calmo é um cavalo dócil é um cavalo que nós aqui também utilizamos como falei há pouco nesses circuitos de vários dias a cavalo e nas lições de dressage na escola tradicional portuguesa portanto é um grande produto nacional é um grande produto de Portugal que hoje é utilizado como um grande produto internacional portanto não só porque Portugal utiliza o cavalo visitando como promotor turístico como parceiro que eu costumo dizer que é isso mesmo o cavalo é um grande parceiro na promoção turística não só para quem vem montar a cavalo mas pela importância que tem internacionalmente nós através do cavalo conseguimos chegar a vários países em todo o mundo portanto foi o nosso parceiro durante muitos anos como guerreiro e como e parceiro de trabalho de campo desde sempre hoje é um parceiro na economia na promoção turística e na alta competição ao lazer portanto sem dúvida que temos aqui Ponte Lima mais uma vez tem também umas excelentes condições para a organização de grandes eventos que não é aqui é um portanto que é um investimento do município uma das melhores infraestruturas nacionais onde se organizam competições internacionais todos os anos portanto também aí é uma mais-valia muito importante a aposta do turismo equestre porque como disse há pouco promove para o mundo e é diferente nós conseguimos trazer gente de muitos países à região quando organizamos competições no Brasil vem imensos criadores os criadores mais importantes do cavalo brasileiro do cavalo lusitano vêm à feira do cavalo de Ponte Lima ficam cá vários dias portanto esta parceria do cavalo com o homem na dinamização na dinâmica económica é sem dúvida que tem sido uma mais-valia muito importante para a região a partir de quanto até quanto nós poderemos ter um bom cavalo lusitano um cavalo lusitano bom para passear é um cavalo que não é caro é o preço normal de outros cavalos 5 mil euros 10 mil euros 4 mil euros agora se for um cavalo já com qualidades superiores então se for um cavalo que tenha qualidades para alta competição isso pode atingir valores muito muito grandes como qualquer cavalo ou como qualquer como qualquer desporto de alta competição a partir do momento que vamos para alta competição tudo se valoriza exponencialmente portanto valores não saem muito bem mas ou não queria estar aqui a falar para não estar a induzir em erro o que é certo é que pode atingir valores muito elevados e é também uma forma se o cavalo tiver essa qualidade eu acho que o principal valor é mais uma vez a marca de um país a marca da língua portuguesa já que estamos aqui somos irmãos e parceiros é a marca da língua portuguesa a ser promovida ao mais alto nível isso é que eu acho que é o mais importante nem é o que o cavalo pode valer é assim o que o cavalo representa eu sou turista gostaria de vivenciar um pouco esse desporto é possível como fazer é possível desde é turista nunca montou a cavalo mas gostava de experimentar pode experimentar temos os batismos a cavalo temos os passeios a cavalo de curta duração é turista gosta de cavalos monta a cavalo quer experimentar os percursos o rio junto à costa marítima a montanha portanto também pode fazê-lo um dia ou durante vários dias também gosta de montar na dressage e na equitação tradicional portuguesa quer montar um cavalo muito ensinado um cavalo para tirar realmente o máximo de partido também temos portanto temos aqui somos versáteis desde a base a alta competição e aos circuitos por toda a região a cavalo assim é Portugal mostrando para você mais um ponto de interesse de se fazer turismo de qualidade aqui em Ponte de Lima no próximo bloco tem muito mais